O soldado sem braço não faz sentido, é muito bom. Mas é legal que existe uma amizade de vocês e no próprio show, eu imagino que vocês devem se sacanear com as piadas, como é na fila de piadas. Eu quero saber se tem alguma piada com o Thiago Ventura que do nada ele estava em Paris apaixonado fazendo homenagem para uma namorada e do nada ele foi para a farofa da GK. Então assim, é uma coisa muito rápida, né? Meu Deus do céu! Você estava muito romântico, eu te acompanho na rede social. Eu estava namorando, estava namorando forte. Você já está namorando com alguém? Já estou, casei. Na época que eu estava namorando, você estava solteiro pra caralho. Eu até trombei ele e falei E aí, mano, como é que está a vida de solteiro? Aí ele falou um cheiro de 212 com Trident. Vitória secret de pera com o Trident. Tem esse cheiro, quem sabe? Quem nunca, né? Um cheiro de 212 com o Trident. Mano, eu terminei, estava relaxado, já tinha para fazer uns 5 meses já. Aí partiu o convite para ir. Eu só tinha um dia dos 4 da farofa. E aí eu descobri que é o seguinte, no primeiro dia todo mundo chega e se conhece. No segundo dia todo mundo começa a ficar, no terceiro dia todo mundo começa a pegar forte e no quarto que é a putaria. E eu no primeiro pensando, porra, escolhi o dia erradão, tá ligado? Só que foi da hora. Tem uma hora que a gente estava assim no avião e eu estava perto de uns moleques e eu não conhecia ninguém. Tipo, eu não consegui levar nenhum dos moleques, até mesmo porque eles não iriam. E não consegui levar nenhum amigo pessoal. É porque não chamaram. É porque não chamaram o mais famoso. Eu estava do lado de um moleque chamado, pode procurar aí no Instagram, Murilo Dias, tá ligado, mano? Moleque bonito pra caralho, aquele Gui Napolitano também, sabe quem é? Sim, três big brothers. O moleque estava sentado aqui na outra parte, eu sentado aqui e o Gui Napolitano. Aí veio uma mina desenrolar a entrevista, certo? Certo, certo. Aí a mina desenrolar a entrevista, ah, estamos aqui no avião, né? Porque a GQ, ela pegou um avião e loucou pra geral. Isso, fechou. Aí a mina chegou pro moleque Gui Napolitano e ele é aqueles moleques que ria e o olhinho fica assim, tá ligado? Que tem vontade de... Sabe esses moleques que você vê, dá vontade de dar um soco na cara? E aí... É esse, só ele é um moleque, além de bonito, é amoroso, aí dá vontade de bater de verdade. Ele é um amor de pessoa, mano, conheci a família dele. Aí chegou na entrevista, vamos supor, esse aqui sou eu e eu sou o Gui e a entrevista tá aqui, certo? Aí a mina chega pro Gui e fala assim, bom, e agora estamos aqui no avião da farofa da GQ e vamos entrevistar ele, Gui Napolitano. Gui, como que é ser gato? Aí o Gui já cerra o olho e fala, não, isso aí é coisa de vocês, pô. Tá ligado? O olhinho é raiva, é. Carinha de forrar. Vocês, tá ligado? Olha lá, bonito pra caralho. Aí isso é coisa de vocês. O importante da festa é a curtição, é a gente ir lá, se divertir. Aí a mina olhou pra mim e falou, e você também veio. Como é ser exótico, mano. E aí eu peguei um dia só, não peguei ninguém, juro pra vocês, não peguei ninguém. Mas fez amizade pra caralho. Amizade pra caralho. Amizade pra caralho. Eu passava as pessoas, falava, não acredito. Tiago Ventura, eu falava, fica comigo. Ela, nem fuder. Mas você não acha que o fato de estar de regata do Palmeiras não atrapalhou? É isso aí. Eu não sou da moda, eu não sou o cara da moda. Eu sou talvez. Regata do Palmeiras. Mas eu acho que se não te convidam pra festa da GK, você tem que trazer a festa da GK pra você. Eu fiz na minha casa da GK. Entrei com a minha esposa na banheira e arranquei o biquíni dela. Chamou o tirunim pra festa da GK. E ela te expulsou de casa. O cara foi expulso. Aí eu fui expulso, fiquei três meses sem poder voltar pra minha casa. Fez nota de retratação. Tive que fazer vídeo pedindo desculpa por ser homem.